Assim, uma outra coisa que também chama a atenção, eu estou aqui com o repórter Francisco, lá da HTTPS. Antigamente, os trolleybos, o que eles faziam? Aqui faziam o ponto final, e daqui, descendo essa rua onde a gente vai estar no novo final, na rua Topazio, é a rua que ia para a garagem, uma das primeiras garagens de trolleybos na cidade de São Paulo. Então, é história, muita história para contar.